Que se pudesse escolher entre ser um herói e viver o maior vilão Ser Goku ou seu Madarão Qual seria sua Robizão Ser um prodígio com habilidades quase inigualáveis sempre em ascensão Vou mostrar que tem motivação E pode levantar só com superar Que ela perde mais Mesmo sendo Lorde você pensa que a Santin faz o dobro do que essa tua paisagem Baby tu se amarra no meu corte Puxando o ramal alto Minha senha É a gente tem que ter vindo a D-Metal Pega a Erika ainda vai copar gorda Puxando o ramal alto Puxando o ramal alto Puxando o ramal alto Jogador caro rei Eu quero ver você pegar Jogador caro rei Eu quero ver você tentar pegar Puxando o ramal alto Puxando o ramal alto Inimigo pra caralho Tô dançado Cacido Puxando o ramal alto Puxando o ramal alto Senpai Puxando o ramal alto Puxando o ramal alto Puxando o ramal alto Sopla aqui do dom, tô matando figurantes com uma douta do E.V. Sabe bem quem sou, não adianta fingir Olhar bem no meu olho pro cachorro aqui